A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara no Foral A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara no Foral A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara no Foral A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara no Foral A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara no Foral A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara no Foral A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara no Foral A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara no Foral A Câmara de Montes, Vice-Presidente da Câmara no Foral O Stato Fur Ochami Socorro, mamachinado Testeストена Zanfecta Socorro, mamachinado É impossível desistir Eu vou pedir que você páquei as luzes aqui no palco Quero-me ver-te! Socorro! Tu a vais sentar-me! É impossível desistir Tenta se chaves Socorro! Tu a vais sentar-me! É impossível desistir Tenta se chaves E temos tanto pra contar Viva esta noite Vamos estar onde a vida teu Somos o mesmo pelo amor Porque a terra sofreu Para mais E eu sei que eu vou Sei como foi Andaste como só por essas ruas E as rosas que te chamam E mudam de ua A tua sombra É o lugar onde me deito Vamos prazer Ainda não me deito Sabes quem sou? Para o fogo A vida é curva não, não ainda As mortas que já se deixam E eu caminho A tua sombra É o lugar onde me deito Vamos prazer Porque ainda não me deito Eu Sou mais do que eu te invento Tu és um mundo Não me deito E temos tanto pra contar Viva esta noite Viva esta noite Vão estar onde eu Vão estar onde eu Vão estar onde eu Vão estar onde eu Somos o mesmo As mãos abertas As mãos de paz As mãos de paz Mãos limpas Vão estar onde eu Vão estar onde eu O coração É só fosse um dia Que eu olho E tu As minhas mãos também Só fosse um dia De esperar E tu De fora de ninguém É só fosse um dia Que eu olho E tu As minhas mãos também Só fosse um dia De esperar E tu De fora de ninguém Viva esta noite Viva esta noite Viva esta noite Me vai E tu Veja É só Me dare De lá Da lá do fundo, a gruta lança a cor do céu E se fosse o meu, eu olho E tu, as minhas mãos também E se fosse o meu, eu vou respirar E tu, o perfume de ninguém E se fosse o meu, eu olho E tu, as minhas mãos também E se fosse o meu, eu vou respirar E tu, as minhas mãos também E se você me engana, e se você me engana E se você me engana, e se você me engana E se você me engana E se você me engana, e se você me engana E se você me engana, e se você me engana E se você me engana, e se você me engana E se você me engana, e se você me engana Aleluia, 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 Aleluia Aleluia A CIDADE NO BRASIL O meu Deus não usa balas, não se explode na multidão O meu Deus não usa ferros, não se esconde na santa inquisição O meu Deus tem para dar muito mais do que apenas religião O meu Deus dá A, M, O, R O meu Deus dá A, M, O, R E para quem não ouviu, nós dizemos, o nosso Deus é A, M, O, R Mais uma vez, o nosso Deus é A, M, O, R A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL